Música Jorge Amado, assim, particularmente, pra mim é um grande escritor e é o cara, assim, porque ele é muito humano ao escrever. Os novos leitores, eu acho que não tem o costume de ler obras, assim, mais literárias, mais antigas, igual o Jorge Amado. O que que faz, talvez, uma obra literária se tornar um filme? Porque, de alguma forma, aquele escritor conseguiu passar e conseguiu atrair as pessoas pra aquele livro. Eu não tenho base pra falar de Jorge Amado e, assim, como eu acho que tem vários jovens, adolescentes, que nunca nem ouviu falar. Eu conheço o Jorge Amado por, assim, algumas obras pela professora Mês de Literatura do colégio que apresentou e pelas novelas. Mas eu nunca fui de pegar uma obra dele e ler. Bom, começa agora o nosso caleidoscópio. Eu vou pegar um gancho no que aquela jovem estava falando, né, pra gente falar do nosso tema. Nosso tema hoje, Jorge Amado. Se vivo estivesse, estaria completando 100 anos. Vamos fazer uma homenagem a esse baiano, ou melhor, a esse brasileiro, né, que é uma pessoa interessante porque ele escreveu vários livros, sim, mas esses livros também foram pra outros tipos de linguagem. Foi pro teatro, foi pro cinema, foi pra televisão e por aí vai, tá bom? Então, Jorge Amado é o nosso tema de hoje e você vai poder participar com a gente. E por falar em você, a participação, ó, vai ser assim, ó, através das nossas redes sociais. Tem o Twitter, que é o arroba calidoscopioTV, facebook.com barra programa ponto calidoscopio ou então o telefone, que é o 3209013, você entra ao vivo e conversa com a gente. Por falar na rede social, atenção, 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 dá tempo ainda. Nós estamos com uma parceria legal com a Bitela Pizza e você vai poder ganhar uma pizza hoje, sexta-feira, uma pizza grande, isso mesmo, então não perca tempo, participe com a gente só na rede social, Facebook e Twitter. E dê sua opinião sobre o escritor Jorge Amado, tá bom? Fale sobre o Jorge Amado pra gente, mande uma frase, faça uma reflexão, um trecho de um livro, vale tudo, não deixe participar. E aí, lembrando que ao final do programa de hoje, a gente faz o sorteio pra melhor participação, a mais interessante, a gente vai dar uma pizza da Bitela Pizza. Por falar na Bitela Pizza, o telefone dela, unidade BH é o 3378-6600, ou então unidade Eldorado 3395-6262. Se você não ganhar, você liga e faz aí o seu pedido da Bitela Pizza, combinado? Tem um outro convite também importante, pessoal lá da Utópica Marcenaria, que é uma casa de shows bem interessantes em Belo Horizonte, um bar, restaurante, e que amanhã faz uma festa que é pra todo mundo. Tem festa, vai ter rock, vai ter música dos anos 80, vai ter pop, samba, de raiz e ainda música eletrônica. Então o pessoal aí da Utópica Marcenaria deixou um par de convite com a gente, e você que participar também no nosso Twitter e Facebook, vai poder concorrer a um par de convites para essa festa que acontece amanhã, no sábado. E agora pra finalizar, né, os nossos recados iniciais, convido aí todo mundo a participar, né, a Juventude Católica da 17ª Peregrinação da Serra da Piedade, acontece no próximo feriado, dia 15 de agosto, quarta-feira, e é pra os jovens, né, prepararem-se para a Jornada Mundial da Juventude que acontece no Rio de Janeiro em 2013. Basta, pra participar, ter mais informações sobre o evento, se entra na semanamissionaria.bh.org.br. Uau! Agora sim, vamos voltando ao Velho e Bom Jorge Amado, e aí nós temos convidados especiais que vão nos ajudar a falar um pouco sobre essa personalidade. Primeiro, queria agradecer a presença da professora Letícia Malardi, que é professora eméreta da Faculdade de Letras da UFMG. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço. Tá, jóia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E ali ao lado dela, a gente, né, a nossa produção foi muito bem, falou, vamos descobrir um jovem que goste de Jorge Amado? Vamos, não é difícil não. O estudante de psicologia, o Flávio Henrique Soares, que é fã de Jorge Amado. Obrigado, viu, Flávio? Valeu. Microfone, isso, deu um alô. Bonato. Aê, muito bem. Ali no fundo, é, vem cá comigo, Cris. Cris é a nossa câmera. Nós temos aqui a Dona Flor, né, da Dona Flor e seus dois maridos, mas ela está um pouco diferente, né? As atrizes são... Nossa, cuidado com as atrizes, elas mudam muito, né? Nilmara, tudo bem, Nilmara? Obrigado. Olá, boa tarde. Isso. Muito obrigada pelo convite. Você fez a adaptação do Calô Araújo, né? Isso, isso. Uma adaptação que, inclusive, não foi do Calô, foi uma adaptação de uma escritora baiana, de uma dramaturga baiana. Sim. Que veio para ele e, então, ele fez a montagem. A montagem. Ele fez a direção e a produção do Amaury Reis. Sim. E aí, você estava de cabelos pretos? Sim. Não, meus cabelos eram loiríssimos, quase brancos. Ah, é? E quando eu fui fazer a peça, aí me fizeram a proposta. Você pintaria o cabelo de preto? Falei, ah, pinto, era grandão. Aí eu pintei de preto e fui fazer. Numa boa. Fizemos uma temporada de um ano e meio, mais ou menos. Sim. E aí eu fiquei quatro, gostei do preto, fiquei quatro anos com ele. Tá bom, legal, Nimara. Obrigado, viu, pela presença. Aqui. Tá bom? Agora, no palco do Caleidoscópio, onde os músicos se encontram, o calor humano está ali, quero uma salva de palmas para Pio Regional. Obrigado, moçada. Legal, isso. Tudo bom? Por favor. É um prazer estar aqui com vocês. Pode continuar. E o ar da sua graça, qual que é? Pode falar. Falhou. Não, pode falar que corta o retorno, mas continua no ar. Pode falar no microfone, não tem problema, não. Agradecer ao convite e poder passar essa tarde com todos vocês. A banda, o Elias, muito obrigado. E o seu nome, o ar da sua graça? Eu sou o Pio. Pio, aí, legal. Apresenta, moçada, Pio. E comigo, Dirceu Regional. Sim. Johnny Regional. Sim. Dudu Regional. Ali, Tiago Regional. Então, tá bom. É a galera toda. Pio, obrigado, viu? Muito bacana, tá bom? Então, tá aí, tá marcada a nossa presença e nós temos ali na plateia alunos de comunicação do Centro Universitário Newton Paiver, também fãs do Calidoscópio, moçada que veio participar. Então, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Legal demais. Bom, professora, só pra gente começar rapidamente, é um início. Por que que é importante a gente relembrar Jorge Amado? Por quê? Olha, porque ele é um dos escritores mais importantes da literatura brasileira e ele é um escritor popular, ele foi capaz de recriar na literatura, através do cenário da Bahia, aumentando isso para o Brasil inteiro. Então, a bem da verdade, ele é um escritor que conseguiu levar pra literatura o modo de ser do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Basicamente isso. Achei interessante, professora, porque a senhora falou num termo interessante, cenário. A parte visual na literatura de Jorge Amado é importante, não é? Importantíssima. Por quê? Ele pega a Bahia, tudo que existe em termos de Bahia, não só de cenários, de cidades, de pessoas, de modos de pensar e de sentir. E a gente nota que aquele regionalismo é um regionalismo que, como eu disse, ultrapassa muito a Bahia. Não fica só na Bahia. E é claro que, graças a ele, o Brasil se projetou literariamente no exterior. Porque, pra você ter uma ideia, em 1960, o quarto escritor mais lido nos Estados Unidos, que ficou na lista dos dez mais lidos, foi o Jorge Amado. E agora está na hora da gente tentar recuperar essa questão da leitura do Jorge Amado. Daí eu acho importante o papel do professor, da professora, como disse a menina ali, de incentivar a leitura de Jorge Amado, de levar Jorge Amado para a sala de aula. Ok. Tá bom. Professora, vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos agora com música e depois, no próximo bloco, a gente já vai entrar um pouco mais nas questões de Jorge Amado. Vamos lembrar também que Jorge Amado tem uma coisa importante na sua, no seu dia-a-dia, na sua personalidade, que ele foi do Partido Comunista. Fez questão de ser, foi deputado federal pelo Partido Comunista, acreditava no comunismo, depois teve que sair do país. E nós vamos saber direitinho se isso influenciou, de certa forma, em algumas das suas produções artísticas. E pra gente fechar esse primeiro bloco, Pio Regional, o que nós vamos ouvir? Bom, se chama Mistérios do Mar, essa música é uma música inspirada no livro Mar Morto. Então tá bom. Legal, Pio. E eu, sobrei. E eu, sobrei. E eu, sobrei. E eu, sobrei. Quando a maré refletir, a lua é cheia. Eu vou ancorar meus sonhos, segredos e destinos. E revelar quando a maré vai subindo. Onde estará? Iemanjá Eu vou adorar Meus sonhos, segredos e destinos E revelar Enquanto a maré vai subindo Onde estará? Iemanjá Quando eu voltei do mar Já na areia Ouvindo irá puro cantar Via sereia Jorge Amado de Farias Nasceu em 10 de agosto de 1912 Em Itabuna, Bahia Em 1931 Estreia na literatura com o romance O País do Carnaval Dentre vários acontecimentos Que marcam a sua vida Destaca-se o exílio na Argentina A prisão e a suspensão do mandato De deputado por razões políticas Na literatura Sua obra é dividida em três fases Romances proletários Retratando a vida urbana em Salvador O ciclo do cacau As fazendas São o cenário da exploração do trabalhador rural E crônicas de costumes Que se estendem às últimas produções do autor Ok É difícil, né? Resumir em pouco tempo Jorge Amado Foi uma parte mais didática A gente pegou na internet Mas vamos entrar de vez Agora eu vou lá no Flávio Flávio, vamos lá Diga Como é que Jorge Amado chegou na sua vida? Como é que foi? Foi seus pais? Foi uma professora? Um professor? A história do Jorge Amado é a seguinte Tem aquelas leituras obrigatórias de colégio Mas que nunca me satisfizeram Porque é aquela coisa da obrigação mesmo De ter prazo Então fica cansativo Eu sempre gostei muito de literatura Então eu buscava muito literatura estrangeira Então eu resolvi voltar um pouco aqui para o Brasil Eu... Por sua conta Vamos ver o que a gente tem de bom aqui, né? Você já estava fazendo psicologia? Ou você estava ainda no ensino médio? Não, ainda estava no ensino médio Então eu comecei a ter contato com a obra de Jorge Amado Quase por um acaso Também pelos comentários, novelas, programas Falei, beleza Pela atividade política dele Que eu sei que tem muitos jovens que se identificam Com essas causas Funcionamento de esquerda, né? Isso E foi... Na literatura brasileira Eu acho que Jorge Amado foi meu grande introdutor Porque dele eu já fui para Graciliano Ramos Eu já fui para Guimarães Rosa Procurei outros regionalismos Que são ditos tramas um pouco mais complicadas Na questão de leitura mesmo Porque eu acho que o que Jorge Amado pretendia Não era fazer romances massificados para a venda Mas massificados enquanto que o povo pudesse consumir Aquele tipo de literatura e que houvesse uma identidade Então ele chega na minha vida dessa maneira E ele vai tomando espaço com essas várias faces que ele tem Tanto a face proletária A face do ciclo do cacau Até o extremo Que eu acho que é a última fase de Jorge Amado Que é a questão da miscigenação do Brasil Que aí apetece a todos nós mesmos Você se identifica, né? A gente se identifica com isso A gente se identifica muito Independente se é na Bahia, se é no Ceará, no Rio Grande do Sul De dentro O último sinal, o último livro dele Que é o Compadre Diogun Tem um trecho que é muito interessante Que uma mulata, ela teve um filhinho de olhos azuis Então ele falou que na linguagem marido Não era um chifrudo Porque na Bahia e no Brasil É capaz de nascer um branco Entre os negros da senzala E o negrinho no meio dos senhores da casa grande A variabilidade genética, nossa, enorme A miscigenação Isso, legal Qual que é um personagem que você, assim Destacaria, né? Que te chamou muita atenção No Jorge Amado em geral, assim Qual que seria o personagem? Olha, tem vários Mas eu gosto muito da tia Adalgisa Onde é que está a tia Adalgisa? No Sumiço da Santa Né? Que à primeira vista Com ela, ele quebra um pouco dessa coisa bem mal Que ela começa uma tia mais tirana Com a sobrinha dela, que é a Manela E você vai tomando raiva dela Que ela é uma beata Em plena Bahia Aquela coisa da miscigenação novamente Ela pega o lado espanhol dela Que ela acha que tem um pouco de sangue espanhol E leva aquilo ali a cabo E tem aquela coisa do puritanismo E a sobrinha dela A outra tia Que essa sobrinha Manela é órfã Ela é do Candomblé E era obrigação da Manela Fazer santo Como a mãe dela fez E a tia dela também fez Então, a trama chega A um estado Que a própria tia Adalgisa Faz santo Aí já se perde tudo Que é aquela coisa, né? Que Jorge Amado falava mesmo Que na Bahia escorre mistério Igual óleo sobre a água Então, não dá pra você Sincretismo também, né? Ter uma noção Do que vai acontecer Numa obra de Jorge Amado Talvez nas primeiras A linearidade seja um pouquinho maior Mas depois As questões psicológicas mesmo Dos personagens Foram chegando A tal nível de complexidade Que tem uma quebra de bem e mal Lá no compadre de Ogum O padre é padre De repente o padre Tá com o santo descido ali O santo baixado E as coisas vão acontecendo assim E isso prende o leitor Ou seja, não é previsível, né, Flávio? Não, de maneira alguma Essa é uma característica, Letícia, professora? Não é? É, eu acho que o que a gente deveria ressaltar Pelo menos do ponto de vista literário O Jorge Amado É exatamente a capacidade dele Enquanto contador de histórias Ele sabe contar histórias Ele vivenciou as histórias que ele conta E ele podia, por exemplo, dado a fama dele O dinheiro que ele ganhou fazendo literatura Ele podia, por exemplo, morar constantemente Em Paris, Londres, Nova York Mas não Ele morou na Bahia Mais da metade da sua vida Claro que ele tinha apartamento em Paris Sim, sim, sim Morou um tempo no Rio Mas ele privilegiou a Bahia Não abria mão disso Não abria mão disso E foi na Bahia que ele construiu a sua obra Na Bahia, através da Bahia Então eu acho que é importante salientar Essa questão do telurismo Da capacidade de fazer arte literária Através daquilo que o seu povo Tinha condições de oferecer Naquele momento histórico Professora, muitas pessoas às vezes criticam a arte Que ela não deveria ser uma arte engajada Que a arte não tem nada a ver com a política Outros não Outros artistas trabalham com a arte e a política juntos Como é que o comunista O Jorge Amado comunista Convive com o Jorge Amado, que é o escritor? Pois é Ele começou uma literatura engajada Enquanto ele era militante do Partido Comunista Mas o que muita gente não sabe É que ele se desentendeu com o partido E depois que ele se desentendeu com o partido Coincidentemente ou não Ele fez as suas maiores obras Agora, isso não significa Que a gente vá desvalorizar Aquela obra politicamente engajada Quando ele era estalinista E quase todos os comunistas eram E quando ele queria realmente Fazer da literatura Uma pregação revolucionária Isso era muito comum No pessoal de esquerda Que defendia o socialismo real Teatro, cinema Não só a literatura Exatamente E ele, nos seus primeiros livros Por exemplo, Cacau, Suor Que são romances Em que ele vai mostrar De que maneira O latifúndio do sul da Bahia Oprimir os agricultores A questão da terra Isso tudo tinha uma ideologia Digamos, socialista Mas ele conseguia contrabalançar Essa sociologia Com a estética literária Apesar de haver muito Muito da crítica literária Que preconceituosamente Acha que ele não é um bom escritor Mas eu acho que o preconceito aí Gira em torno de duas questões A questão dele ser comunista Ou ter sido em algum momento De assumir isso Que pouca gente era E a segunda questão É de ele ser considerado Para a década de 1950, 1960 O rei da pornografia Quando que Essa pornografia da época Hoje, comparado com A questão do erótico Na literatura, no cinema, na televisão É uma bobagem É uma coisa para crianças Então, essa questão Ele era proibido Inclusive em colégios No assento? Em colégio de padre e freira Que era a maioria absoluta A leitura dele era proibida Então, era uma questão Complicada E eu até sugiro Que os meninos de hoje Vão ler Jorge Amado Mas nunca esperando Ah, ele era o RP O rei da pornografia Comparado com hoje O que ele escreve É uma bobagem Tá bom, professor Vamos fazer o seguinte Vamos com música Depois a gente volta Mais esse papo Que isso é interessante Bom, vamos lá, Pio Você viu que O artista é cobrado Toda hora pela sociedade Tem jeito, né? É interessante Fervendo aí Então tá Essa também É uma música baseada Em Jorge Amado Essa música se chama Vou Cantar Ela já é inspirada Numa linha de marinheiros Jorge Amado tinha muito Aquela questão do mar Iemanjar Aquele apreço Aí vamos lá E de quem que é essa música? É de minha autoria Legal Então tá bom Fica à vontade Valeu E eu sobrei Aqui, ó Quando chega a noite No balanço do mar No balanço do mar Com sua magia Vem emojar Eu no meu barquinho Jogo a rede no mar Meu nome é Martinho E eu vou a cantar Vou cantar Pra você aprender A dançar A dançar Eu vou cantar Pra você aprender Se balançar Quando chega a noite No balanço do mar Com sua magia Vem emojar E eu no meu barquinho Jogo a rede no mar Meu nome é Martinho E eu vou a cantar Vou cantar Pra você aprender A dançar E eu vou cantar Pra você aprender E se balançar E se balançar Nós somos Os baianos O começo Aqui na Bahia Tudo começou Toda essa imensa mistura Que criou A nacionalidade brasileira Essa mistura De brancos Negros Índios De homens Vindos Das mais diversas partes E que aqui Se encontraram E se misturaram Porque como eu digo Sempre Só há Uma forma De combater Lutar E vencer O racismo E acabar Com o racismo É com a mistura De raças De sangue De cultura E aqui Foi onde começou No Brasil Esse processo Interessantíssimo O baiano Olha Eu acho que a gente tem que aprender Muito com o baiano Vem cá, Pio Vem cá Principalmente os músicos Os baianos são unidos De uma forma Você vê O Caetano não toca axé O Gil não toca Mas eles não falam mal do axé Eles estão juntos Quando convida Para subir no tri elétrico Vai Vai É união Pelo gosto O baiano Ele tem uma energia Diferente Mas eles são danados São unidos Eu diria até corporativistas Muito 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 Você viu que o Jorge Amado Fala A solução para o Brasil Está aqui na Bahia O preconceito Começou aqui A miscigenação baiana É impressionante A cultura De lá também Toda É engraçado Porque Lá existem religiões Das mais diversas Que convivem Mas está todo mundo Pelourinho Que legal Olha Tem uma coisa muito interessante Nos anos 90 Durante o governo Do Antônio Carlos Magalhães Que aprontou Da SUS também Mas ele De certa forma Fez uma parceria Com as rádios da Bahia Para tocarem só Músicas de bandas baianas Aí o Axé Estourou É baiano Não é fácil É baiano Vamos lá Professor O baiano tem essa característica E aí Essa coisa do João Yamato Ele é baiano mesmo Morava lá Não saia de lá Falava disso Ele é baiano De carteirinha De carteirinha Ótimo E defendia Até onde podia ser Vou te dar um pequeno exemplo Ele escreveu uma biografia Do Castro Alves Que era considerado O grande poeta baiano Defensor da abolição Da escravatura E etc E o Machado de Assis Que é um escritor Também importantíssimo No Brasil Houve um desentendimento Em relação ao Castro Alves E o Machado de Assis Eu estou resumindo A partir daí O Jorge Yamato Começou a falar mal Do Machado de Assis O resto da vida Falava mal Que era um péssimo escritor Por quê? Porque ele Cutucou o outro baiano O Castro Alves Sabe como é que o Caetano Veloso Chama João Gilberto? Deus Porque Deus Porque Deus Porque Deus Olha só Como é que é o negócio Ô Flávio E aí Você não é baiano não, é? Não Mas você acha interessante isso? O que você pensa disso? Já tinha pensado nisso? Nessa coisa do baiano Ser bem, né? Um arraigado com o outro ali Fechado entre eles Fechadão, né? Mas um junto com o outro Meio corporativista, né? Não tem outra palavra Bahia S.A. É, Bahia S.A. Então, eu acho que até Por conta dessa tolerância baiana mesmo Foi ali mesmo que o Brasil começou Não dá pra negar, né? Sim Agora, tem um negócio interessante A Nilmara Ela estava falando com a gente Que ela fez o espetáculo Dona Flor E seus dois maridos E veio um jornalista da Bahia Pra te assistir? Uma jornalista Uma jornalista? É É, veio assistir a peça Ela Ficou curiosa Deixa eu ver o que esses meninos Estão fazendo com os baianos É, isso Exato Não, é porque lá na Bahia Tem uma Uma crítica Que agora realmente Não vou lembrar Não tem problema não Nós temos dois blocos ainda Pra lembrar Então, essa crítica de teatro de lá Soube da peça que aí o povo veio doido, né? Quem lá em Minas está fazendo? Jorge Amado Você sabia que ela estava chegando? Não, não Eu não sabia Da jornalista na plateia A gente lida com essas situações A gente aprende isso A gente aprende a superar essas coisas no palco Não que seja fácil Mas é um exercício mesmo do ator Então, ela veio E pra minha surpresa Ela chegou assim Perto de mim E falou assim Aqui, cadê a atriz que fez a Dona Flor? E eu fiquei parada assim olhando pra ela Como assim? Cadê a atriz? Aí eu fiquei sem graça assim Passei Aí ela perguntou pra uma outra pessoa Cadê a atriz que fez a Dona Flor? Aí ela falou assim Aí ela está ali, ó Ela olhou pra mim Você que fez a Dona Flor? Porque eu tenho 1,60m Você que fez a Dona Flor? Falei, sim Ela, não, mas a atriz era a mais alta Não é você Aí ela falou Nossa, poucas vezes Às vezes eu vi na Bahia Uma interpretação tão boa De Dona Flor igual a sua Não, foi pra mim Esse espetáculo foi a alavancada da minha carreira Foi meu segundo espetáculo profissional Em dois anos de estadia em Belo Horizonte Eu tinha dois anos que estava morando aqui E fui convidada a fazer uma figuração Uma participação de luxo Que coisa, hein? Na peça, é Iara de Novaes Que fazia o papel principal Você conhece, Iara? Ela mora em São Paulo Minha amiga Um beijo pra onde ela estiver Amo Devo isso a ela Porque não pôde fazer Iara não pôde fazer E Calu precisava Calu Araújo, diretor do espetáculo Precisava de uma atriz Pra substituí-la E aí ela falou pra ele Calu, olha a Nilmara E eu uma catinha na minha De figurante de luxo Por assim dizer Tinha poucas falas Numa peça muito grande Aí ele falou assim Ah, mas será? Ela falou Não, pinto que é a Belidade Preta Ela vai fazer Dona Flor Aí ele me deu um texto Um maior bifão lá Que era a receita de um vatapá Aliás, muito bom Isso do Jorge Amado é sensacional Isso o quê? Dessa construção Quando a Dona Flor vai preparar o vatapá Ela não prepara a comida somente A comida, ela tem uma sensualidade Sabe? Misturada Ao fato do palatável Isso, isso mesmo Sabe? O palatável do alimento É palatável sexual também Isso ele mistura muito na obra É incrível essa capacidade que ele tem De fazer essa mistura E sincronizar as duas linguagens Vamos comer E vamos saborear Muito bom, legal Jorge Amado, ele é sensacional E esse monólogo eu faço Num teste Aí o Calu diz Ah, então É você É você Pinto o cabelo de preto? Eu pinto Levei um choque Chorei três dias Não acostumei com o cabelo preto Três dias Três dias depois Eu falei Não, que isso, né? Vamos fazer E quatro meses depois Eu ganhei o prêmio de melhor atriz Que barato Parabéns, hein? Em Belo Horizonte Recebi três indicações Foi incrível, assim Foi incrível Devo muito a todos Inclusive ao Jorge Amado Principalmente, né? O Elias Eu posso pegar um gancho Aqui do que ela disse? Olha só Eu tive a oportunidade De perguntar para o Jorge Por que Que esse Dona Flor e dois maridos Que negócio é esse? Isso Dona Flor e dois maridos Ele disse assim Com aquele sotaque dele Típico de baiano, né? Letícia A bem da verdade Vocês mulheres Gostariam de ter Dois maridos Um sempre o contrário do outro O que Jorge Amado Coloca nos dois personagens Que são os maridos dela É que de fato Eles são maridos Um Eu fui o primeiro marido Morto no carnaval Por causa de oito dias De bebedeira O outro E esse assim Muito Dionisíaco Vamos dizer assim Termos teatrais Dionisíaco E o outro Um marido Extremamente conservador Virginiano Sim, sim Cada coisa em seu lugar Metódico Metódico De quartas e sábados Com direito a bis Exato E assim Nove anos A frase dele Do Jorge Amado no romance Exato Isso, isso mesmo Nove anos Sem ter o Vadim O primeiro marido Que era o marido Em todos os sentidos Para ela Ela Com saudade Um dia ele aparece para ela Então ficam os dois maridos Que ótimo Ela aceita os dois maridos Mas eles são maridos mesmo Maridos mesmo E ela não é amante Deixa eu aproveitar Para mandar Já que a gente está falando De maridos Da Bahia e tal Olha quem está ligado Com a gente Que é o pessoal No Mato Grosso do Sul Pela TV Imaculada Em Campo Grande O Antônio Mandar um abraço Aqui para o Antônio Ele coloca assim Ele diz que sempre Lê o Jorge Amado E considera um dos melhores Obrigado Essa música pensando no dia a dia As milhões de coisas que deixamos passar Despercebidos Tá bom Faz assim Dá joia Valeu demais Ok E eu sobrei E entro no meu carro e como vento Vou correndo quanto tempo Hoje não posso parar E vejo pelo tempo Há quanto tempo Já não tenho nem mais tempo Pra sem tempo eu ficar Mas se eu ficasse parado no mundo Fosse um pouco vagabundo Mas com o tempo pra pensar E descobri que toda a riqueza Não está na fortaleza Mas na arte de amar Vamos bater o tambor Mudar o valor Fazer nossa vida valer Vamos aprender com o menino Que lá vem sorrindo Ensinando que arte é viver Vamos bater o tambor Mudar o valor Fazer nossa vida valer Vamos aprender com o menino Que lá vem sorrindo Ensinando que arte é viver É viver É viver É viver É viver Eu morro meu carro e como vento Vou correndo quanto tempo Hoje não posso parar Vejo pelo tempo Há quanto tempo Já não tenho nem mais tempo Estamos de volta com o Caleidoscópio Aqui na TV Horizonte E agora eu tenho um recado especial pra você Bom, queria falar da campanha Faço Parte A campanha é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral A gente tem a Rádio América, a Rádio Cultura, a nossa TV Horizonte e o Jornal de Opinião E também é responsável por cuidar da revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade Em Caeté, lugar belíssimo onde a Universidade Federal de Minas Gerais Tem também o Observatório Frei Rosário E esta campanha também está à frente do projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei Se você quer saber um pouco mais sobre essa campanha Entre no site ou então liga pro telefone que está na sua tela Que é o 3209-3559 Ok? E agora, homenagem ao velho guerreiro Chacrinha, também um dos símbolos da nossa cultura Roda, roda, roda Belezinha? Em 1961, assumiu a cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras Que tem por patrono José de Alencar Suas obras foram adaptadas para televisão, cinema e teatro Além de terem sido traduzidas em 55 países em 49 idiomas Jorge Amado morreu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001 Foi cremado e suas cinzas enterradas no jardim de sua casa no dia em que completaria 89 anos Ok, de volta no caleidoscópio E agora, interessante, nós acabamos de ver um VT falando das adaptações de Jorge Amado para o teatro, para a televisão e para o cinema Nós temos o filme Capitães de Areia E nesse momento, nós vamos fazer contato pelo telefone com a Cecília Amado A diretora do Capitães de Areia Que ela está na ponta da linha e conversa com a gente agora Boa tarde, Cecília Boa tarde, boa tarde a todo mundo de Minas É, boa tarde, tudo bem, querida? Nós estamos fazendo aqui uma homenagem a Jorge Amado E eu queria primeiro te perguntar Por que adaptar para o cinema? Como é que foi esse desafio, essa ideia para adaptar para o cinema Jorge Amado? Como é que foi isso, Capitães de Areia, hein, Cecília? É, pois é, eu fiz a minha carreira toda no cinema desde os 18 anos E nunca pensei Ah, será que eu vou adaptar um livro do meu avô para o cinema? Que livro seria? Na realidade, eu li Capitães com 14 anos Acho que foi a maior parte dos jovens brasileiros E li com 14 anos, fico muito apaixonada por esse livro E sonhava em ver esses Capitães de Areia na tela grande Foi um sonho mesmo de juventude E que aí, quando eu já estava preparada Já estivem tornada diretora na área de televisão e cinema Partiu para essa empreitada, né? Sim, sim Agora, Cecília E aí, agora vamos falar um pouco da Cecília Neta E a Neta fazer uma adaptação para o cinema de uma obra do avô É muita responsabilidade, hein? Que responsabilidade, né? Que responsabilidade minha Eu acho que foi muito confortável Eu convivi com o meu avô, assim, na minha adolescência Justamente nesse período que eu descobri a história dos Capitães E eles já eram bem diferentes do homem que escreveu o livro Porque Jorge escreveu o Capitão de Areia, ele tinha 24 anos, imagina Era um garoto, né? Isso E eu convivi com ele já nos 70, 80 anos E ele foi muito importante na minha formação Então essa relação que a gente tinha me deu bastante segurança para adaptar o livro para o cinema Ok Cecília, o nosso programa aqui em Belo Horizonte, né? Ele é um programa voltado para o público jovem, né? Mas a gente acredita que o jovem não é idiota Por isso que a gente puxa temas para puxar o jovem com a gente Para que o jovem participe, né? Para que a gente abra as mentes aí Para que a gente tenha um país melhor, cada vez melhor Por que é importante para um jovem conhecer Jorge Amado, hein, Cecília? Olha, eu acho que o Jorge Amado não só ensinou muitos jovens de prazer para a leitura Às vezes a gente tem preguiça de abrir um livro, de continuar, de deixar mergulhar num romance, né? E acho que o Capitão de Areia é particularmente um romance de formação Muitos jovens que acabaram tendo que ler o livro para a escola e tal Acabam se apaixonando e tendo prazer em ler Mas mais do que isso, acho que o Jorge Amado nos seus diferentes livros Mostra um olhar sobre o Brasil E é um olhar que ainda é muito atual É um Brasil onde o povo, mesmo na dificuldade maior Mesmo na miséria Mesmo na falta de saúde, na falta de educação Consegue ser feliz Consegue fazer festa Consegue ter alegria de superação Então esse valor que Jorge Amado em todos os seus livros Mostra sobre o povo brasileiro Sobre o povo da Bahia Sobre o povo brasileiro como um todo É um olhar que a gente tem que aprender Uma forma carinhosa de olhar para o nosso país De olhar para a nossa casa Então acho que qualquer romance de Jorge Amado que você abrir Vai ter prazer por um lado E o outro vai ver esse jeito de olhar o Brasil Tá bom Cecília, por falar na alegria A Bahia tem festa Você está na Bahia Faz o convite pra gente aí O que está acontecendo aí nos 100 anos do Jorge Amado Como é que é essa história? Então, estou aqui em Salvador Hoje comemorando uma fundação de Jorge Amado Centenário Agora está inclusive tendo lançamento de um livro Sobre a relação de Jorge com o cinema Mas muita coisa acontecendo pelo Brasil inteiro Um livro novo Pegue um livro de Jorge Amado pra ler hoje Que vai estar homenageando ele Muito bom Cecília, quando vier a Belo Horizonte Venha comer pão de queijo com a gente Tá bom? Um abraço, querida Muito obrigada Valeu Parabéns Beijão Tchau, querida Deixa eu aproveitar aqui rapidamente Por falar em livro A Cecília Amado conversou conosco Parabéns aí a moçada da produção Nós temos a participação A ganhadora da Bitela Pizza Que foi a Andréia Maia Que não é a Andréia que está ali na nossa plateia Mas a Andréia fazia o que, né? Ela participou através do Twitter Bairro Concórdia E aí ela deixou a sua mensagem Que é assim, ó Não só gosto de Jorge Amado Como tenho e li os livros dele E ainda não li o Farda Fardão Camisola de Dormir Mas irei lê-lo Então, parabéns aí, viu Andréia? Ótimo E aí também os ganhadores da festa do Tópica Marcenaria Josiane Gomes e a Isadora Soares Ambas participaram através do nosso Twitter aqui do Calidoscopo Tá bom? Fiquem ligados A produção vai entrar em contato logo, logo Professora Esse do Fardão aqui É meio uma crítica às academias, né? De letras, essa coisa toda, né, professora? É, exatamente É um livro que vai colocar De que maneira alguém é eleito Para a Academia Brasileira de Letras Aquelas visitas protocolares Jogo de poder e tal E ele, como sempre, uma pessoa muito crítica e muito irônico Em relação a essas questões oficiais, protocolares É um livro engraçadíssimo Que é imperdível, né? E ele mostra exatamente essa questão do jogo de poder Para entrar para a academia e depois quando está lá Tanto que você vê pelo título Farda, fardão, camisola de dorme É uma ironia, né? Das melhores Exatamente Bom, rapidamente, professora Por que que para o jovem é importante ler Jorge Amado? Olha, primeiro, para ter o saber É um dos saberes a respeito do Brasil Um saber literário Em segundo lugar Porque o jovem vai não só aprender com as obras dele Mas se divertir muito E em terceiro lugar Alguém pergunta Ah, mas a questão da mistura de raças Que o próprio Jorge falou Como que isso aparece nos livros? Isso ajuda a diminuir o preconceito racial no Brasil? Ajuda muito Porque ele coloca a questão racial Não só de uma forma Sábia, profunda, sociológica Mas também e sobretudo divertida Flávio, por que que para o jovem é importante? Então, concordo plenamente com a professora E é aquela coisa mesmo De assumir a brasilidade Em tempos de globalização Onde a gente busca outros modelos Por que não modelos que não usam os nossos próprios? Fundados na nossa terra Com os nossos gostos E é uma maneira de buscar no passado Algo que nos é atual E algo que nos cabe também Em questão da nossa própria identidade cultural É, legal isso Porque o Brasil vive um momento De pujança Essa coisa na economia Mas a gente tem que perder Esse complexo de vira-lata Da nossa identidade A Olimpíada é um exemplo disso A gente fica Oh, mas não estão perdendo e tal Vamos lá Vamos ver como é que a gente pode fazer Bom, Nilmara Por que que é importante para um jovem Ler Jorge Amado Ir ao teatro Ver Jorge Amado no cinema, na televisão Por que, na sua opinião? Bom, ler acima de tudo Ler é importante sempre Para se instruir Para se informar Hoje em dia O nosso meio de comunicação Tecnológico é muito Deveria ter Jorge Amado aí No tablet Seria super legal Eu não sou nada contra Aliás, eu sou super a favor Por que não, né? Vamos lançar um livro Jorge Amado no tablet Olha, que graça Olha lá Olha aqui, está vendo? É super acessível O jovem se identifica com isso Não é? Mas o importante Eu reforço o que a professora falou O jovem vai se divertir Com certeza Isso, isso é legal Ele vai se divertir Porque, às vezes, o jovem acha Ah, vou pegar Ler é chato Porque é passado nas escolas Para ele que lê É uma atividade chata Obrigatoriedade Obrigatório Como o nosso colega disse É obrigatório Não pense no obrigatório Pegue, leia uma página Que seja Leia uma página Começa por uma Amanhã você lê outra Daqui a pouco você lê o livro inteiro Nem viu Isso 30 segundos e o Mário Para você convidar para o teatro Vai lá Ah, sim Eu estarei em cartaz Com o espetáculo Da Cintilante Produções Um musical brega Que vai homenagear Diversos compositores Da música popular brasileira Nos dias 24, 25, 26 Agora de agosto Na Funarte Às 8 horas da noite Que ótimo, hein? 2 horas e meia de espetáculo Mas não assustem Vai ser sensacional É um musical Com muita música E uma trama Belíssima e instigante Trama do Léo Mendonça Tá bom, muito legal Estão todos convidados Gente, muito obrigado Pela participação Ele tinha uma pergunta Mas não deu tenha Mas de certa forma Está respondida A questão da miscigenação Que pode ajudar A diminuir o preconceito Nós vamos fechando o programa aqui Mas eu queria lembrar o seguinte A história continua Muito mais do que nos outros temas Porque Jorge Amado Está aí à sua disposição Vá numa biblioteca Procure na internet também Interaja Conheça um pouco mais desse autor Tá bom? E agora para fechar Piu Vamos fazer o nosso último som aqui Parabéns pelo trabalho Obrigado, Elias A toda a equipe Pelo convite Fomos muito bem recebidos Espero estar de novo Em breve A plateia também O pessoal Muito bom Obrigado O que a gente ouve agora? Pois é Agora vamos ouvir Sertão Mineiro A música autoral Inspirada no Grande Sertão Vereda Cara, você é demais Gostei disso Lendo e fazendo som E botando isso na internet também Sem dúvida Então tá bom Legal demais E eu sobrei Valeu Sertão Sertão Mineiro, Sertão, Sertão Mineiro, Sertão No meu sertão mineiro, meu tambor quando bate no chão Faz brilhar meu rosário e o ponto do congadé é a minha oração No meu sertão mineiro, meu bando tem mais um lampião Meu sertão tem veredas quando a lua é cheia e o que sobe é o chão Sertão Mineiro, Sertão, Sertão Mineiro, Sertão Sertão Mineiro, Sertão, Sertão Mineiro, Sertão No meu sertão mineiro, o meu boi dança ao som do pandeiro Lavadoras canto o dia inteiro, vem do barco meu ganhacão No meu sertão mineiro, a boiada caminha ligeiro Preto velho desce no terreiro, marca xeré que flora no chão Sertão Mineiro, Sertão Sertão Mineiro, Sertão Sertão Mineiro, Sertão Sertão Mineiro, Sertão Sertão, o Senhor sabe, Sertão é onde manda quem é forte Com as astúcias, Deus mesmo quando vier e vem armado Sertão Mineiro, Sertão Mineiro, Sertão Sertão Freddie Arias